Evolução vocal do Marquim É o Marquim, véi Quem foi capaz? Quando o sol levantar O elusor me exaltar E a dor é mais queimar Minha alma E o ritmo Como se sente ao Saber que o sol Da noite brilha mais Destruir não tem Remônios vão expulgar Destruir não tem